Olá, gostaria de convidar todos vocês para conhecerem o Luca Cantina Bistrô. Temos um cardápio variado com frutos do mar e carnes. Fizemos as nossas carnes na churrasqueira, a carvão. Nossos frutos do mar são selecionados diariamente frescos. Vocês podem vir aqui, ter certeza de comer um camarão muito bom, um peixe muito bom, um bacalhau muito bom. O Luca Bistrô fica localizado em Balneário Camboriú. Na rua 2870, número 95, entre a Avenida Brasil e a 3ª Avenida. Estamos esperando a visita de vocês.